A gente abriu a votação e agora chegou o grande momento. Quais são os 20 maiores brasileiros de 2019? Quer saber quem tá nessa lista? Vem com nós! Chegou o vídeo mais esperado do ano! Será que é o mais esperado? Pra gente é. É o vídeo mais esperado do ano, porque é a eleição dos maiores brasileiros de 2019. Exato! O vídeo que já virou tradição aqui no Brasil que deu certo. Todo ano a gente joga pra galera eleger e a galera vai lá e dá seu voto. É, realmente são aqueles brasileiros que valem a pena falar. Não é a lista da Istoé, dos melhores brasileiros da época, sei lá da onde. É do Brasil que deu certo. E antes da gente começar a falar quem são os 20 maiores brasileiros do ano, fica aqui um recado para que você assine nosso canal, para você não perder nenhuma novidade. E além de assinar o canal, nós recomendamos você ativar o sininho, porque aí sim você não vai perder nenhuma novidade mesmo. E outro recado, antes da gente falar dos 20 também, vale citar aqui um brasileiro honorário que não entrou na lista, mas a gente resolveu falar mesmo assim, que foi o nosso grande amigo Sosa do Messi. Sosa do Messi que a gente teve o prazer de conhecer pessoalmente neste ano, né Ciro? Sosa do Messi brilhou esse ano, teve Copa América, né? Ele foi lá atrás do Messi real, infelizmente não conseguiu esse encontro, mas tudo bem, Sosa do Messi brilhou e merece essa menção honrosa aqui nessa lista. Mas vamos agora ao nosso 20º lugar, que é uma personalidade bem marcante da internet, né? Ser uma mulher com um dom, um dom de Deus. Eu estou falando da Débora dos Falsetes. Diga não ao sapato. E eu poderia ter ficado mais. Grande mulher, grande personalidade, brilhou bastante. Eu gosto muito do falsete que ela mandou no dia do Lula Livre, que foi um falsete de Lula Livre. Caralho, põe na tela aí. Lula Livre Inclusive temos um recado da Débora aí, agradecendo todo mundo que votou nela. Pô, põe na tela aí. Bota o falsete na tela aí. Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui agradecer ao Instagram Brasil que deu certo, porque eu fiquei entre os maiores brasileiros de 2019 na votação que teve esse ano. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo carinho, meus amores. E eu vou agradecer do meu jeito. Muito obriga... E eu poderia ter ficado mais. Que belo falsete aí. Muito obrigado, Débora, pelo carinho. E vamos seguindo em frente aqui com a nossa lista. Em 19º lugar, Matheus, ficou Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho, que este ano, né, animou toda a nossa esquerda festiva, a nossa esquerda ciranda, com o filme Bacurau, né, que virou uma grande febre. Foi o filme mais falado, pelo menos na internet, né, do Brasil, em 2019. Com certeza foi o filme brasileiro mais falado, né. Tomara que faça filmes ainda melhores e tal. Espero que sim. Gosto muito dos filmes anteriores dele também, mas o Bacurau é simplesmente uma coisa... É o filme que eu sempre quis ver e nunca tinham feito. Fale uma menção também ao Juliano Dornelles, né, que também dirigiu o Bacurau. Mas, enfim, sempre o Kleber Mendonça que é citado, porque é o mais famoso, né. É, o Juliano foi esquecido no churrasco, tal, com as filhas da Adriana Bombom, né, mas vale a citação também. Será que o Kleber, ele usa a nossa camiseta pra dormir, alguma coisa assim e tal? Tomara que sim. Tomara que sim, né, eu fico aí na torcida por esse belo momento, né. E vamos agora para o nosso 18º lugar. Nosso 18º lugar pertence a uma personalidade que brilhou e também foi muito atacada neste ano. Quem foi, filho? Nilson Papinho, ou mais conhecido como o Vovô do Slime. Ah, hoje foi o meu melhor dia, o dia mais feliz da minha vida. O Vovô do Slime, que ficou famoso na internet por um motivo doce, um motivo bonito, né. É um senhor de idade que fazia vídeos com slimes, ele produzindo, ele tentando fazer. O vídeo que, inclusive, ele finalmente conseguiu fazer o slime da forma correta, foi o que tornou ele famoso. Mas, assim, no fundo, Nilson Papinho, o Vovô do Slime, era apenas um homem que só queria fazer amigos. Ele botou os vídeos ali na internet porque queria fazer amizades virtuais. Amizades virtuais. Bater papo pelo computador. E aí a internet, por ser um lixo, um completo lixo, como a gente sabe que realmente é um lixo, eu gosto de falar a palavra internet lixo, atacou este jovem senhor com acusações terríveis. Falaram que ele era pedófilo, falaram um monte de coisa e no final não era porra nenhuma, né. Espero que tenha encontrado a sua paz aí, né, que a internet tirou dele. Sim, mas depois comprovaram que tudo que falaram sobre ele era mentira. Então, assim, pelo menos agora ele tá seguindo a vida dele. E por este belo motivo, o Vovô do Slime é o nosso 18º lugar. Em 17º lugar, Matheus, temos aqui um grande nome. Sócia do Gabigol. O famoso Gabigordo. Gabigol foi o grande jogador do ano em 2019 no Brasil, eu diria, né. O grande artilheiro do ano. Alguns dizem que é o Bruno Henrique, né. Mas a gente concorda que pelo menos na matéria de fazer gol, o Gabigol mandou mal. O grande nome foi o Gabigol. O grande nome foi o Gabigol. Você tá afirmando. Sim, o Gabigol acabou não entrando na lista, mas o sósia do Gabigol entrou. O Gabigordo, que não gosta de ser chamado de Gabigordo, né. Cara, o Gabigordo, ele é um conceito muito ótimo, assim, porque ele não parece tanto assim, né. Tipo assim, ele tem fã, ou parece um pouco. Qualquer pessoa de barba e que faz o cabelo descolorido, tipo, parece o Gabigol agora. E faz assim, né, faz o Vapo, né. Faz assim, né, a comemoração do Gabigol nos gols. E aí ele ficou famoso, gerou um time apenas de sósias do Flamengo, né. Que é o conceito mais fascinante do ano, eu diria. Inclusive, eu queria deixar uma menção honrosa também aqui ao juiz do VAR, da torcida do Flamengo. O grande brasileiro também. E falando de Gabigordo, eu gosto muito daquela foto dele com o urubu no braço e ele fazendo assim. Cara, é muito boa essa imagem. O Gabigordo fazendo altos eventos aí também, né. Pô, Gabigordo é o Brasil que deu certo, cara. Eu fico muito feliz dele ter entrado na lista. E em décimo sexto lugar, temos Emicida. Emicida que lançou um disco muito elogiado neste ano, né. O Amar Elo, ou Amarelo, dependendo da forma que você lê. Que conta com diversas participações, inclusive de Pablo Vittar, né. Uma música com sampler de Belchior, que fez bastante sucesso, né. Além também, assim, neste ano ele conseguiu um feito inédito. Que foi fazer um show no Teatro Municipal aqui em São Paulo. Aqui pertinho, você acredita, Cedo? Aqui pertinho, aqui do lado, aqui do lado. Vizinho nosso aqui, né. Nosso vizinho aqui. Vizinho do nosso estúdio aqui. Do nosso incrível estúdio aqui. Mas em décimo quinto lugar, Matheus, temos Fábio Assunção. Fábio Assunção, um ícone antidrogas aí esse ano. Uma das coisas mais legais que ele fez foi ter revertido toda a renda daquela música Fábio Assunção. Que era uma música meio que zoando ele. Falando, ah, hoje eu vou entrar no modo Fábio Assunção. Em vez dele processar os caras e pegar toda a grana pra ele, ele falou, não. Eu vou fazer uma coisa boa, né. Que reverter isso aqui numa coisa legal, sabe. Ainda marcou presença nos protestos lá no Rio de Janeiro. Um verdadeiro protesto por conta da morte da menina Ágata também. Esse também foi um grande momento do Fábio Assunção esse ano. Esse cara, sim, é um verdadeiro exemplo a ser seguido, né. Exato. Ciro, o décimo quarto é uma pessoa que passou pelo nosso canal. Estamos falando de Silvério Pereira, o Lunga. Silvério Pereira, o que dizer, né. Interpretou Lunga, de Bacurau, o filme mais falado desse ano aqui no Brasil, como a gente já comentou. Deu uma entrevista aqui pro nosso canal, falando coisas muito legais, assim. Só que aí eu adorei essa abordagem que você faz, assim, né. Porque é um canal que também fala sobre televisão, né. E aí você criticando cinema, mas fazendo as relações com cinema e tal, e fazendo referências. E aí eu achei muito, muito divertido. Ele é um cara que milita pela arte, né. Ele faz shows de drag queen pelo Brasil afora, sabe. Artista, artista com A maiúsculo. E se você não viu a nossa entrevista com ele, procure agora, dá pausa nesse vídeo. Vai subir um card aí. Vai subir um card. Assista a entrevista que vale muito a pena. Silvério é um cara fascinante. E inclusive, Ciro, ele deixou um recado pra gente. Vamos ver um recado aí. Olha só, gente, o canal Brasil que deu certo acaba de fazer uma seleção dos maiores brasileiros do ano de 2019. E eu estou nessa lista. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que votou no meu nome e o pessoal do Brasil que deu certo. Esse canal é incrível que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista esse ano. E que foi uma entrevista muito, muito especial, tá. E agora mais um rato ainda de fazer parte dessa seleção, dessa lista do canal do Brasil que deu certo como um dos maiores brasileiros do ano de 2019. Belíssimo recado de Silvério Pereira, nosso amigo aqui. Muito obrigado, Silvério. Grande beijo pra você. 13º lugar. 13. PT. Quem é que tá nessa posição aí, Ciro? Titi Miller. Titi Miller sempre brilha nas transmissões do Rock in Rio, do Multishow, né? Ela sempre... Não só no Rock in Rio, né? Em todos os festivais que ela cobre. Exato. Só que esse ano teve um episódio muito específico ali que ganhou uma proporção gigantesca que foi o momento que ela disse que a galera tava pedindo Anitta. E aí ela apontava o microfone pra galera e a galera gritando, Ei, Bolsonaro vai tomar no cu. Galera tá pedindo Anitta demais. Galera tá pedindo Anitta. E aí a partir disso, o A Galera Tá Pedindo Anitta virou um... Virou uma frase, né? Virou uma frase pra mandar o Ei Bolsonaro vai tomar no cu. É tipo, a galera tá pedindo Anitta demais aqui, hein? Inclusive, Titi Miller deixou um recado aqui pra gente também. Vamos ver o recado que ela deixou aqui pra gente. Gente do céu! E o berro que eu dei quando eu fiquei sabendo que estou entre os maiores brasileiros de 2019. Que honra! Que honra, gente! Sério, nunca imaginei. Meio desse bando de gente incrível, olha. Tá, querida? Tô um nojo. Obrigada, obrigada a todo mundo que votou. Que amores que vocês são. O Brasil que deu certo, olha, mora muito no meu coração. Tamo junto. 2020 é nós. Beijo. Ciro, eu preciso te falar que esse 12º lugar eu achei uma posição muito baixa pra ele. Eu acho que pelo ano dele, ele merecia uma coisa maior. Eu acho que faltou uma certa nação votar nele, votar mais. Estamos falando de Jorge Jesus. Jorge Jesus, que inclusive é cidadão carioca, né? Ele ganhou essa honraria recentemente, né? Verdade. Então se você falar, ah, não é brasileiro... É brasileiro. É sim. E mesmo se não tivesse ganhado a honraria de cidadão carioca, estaria na lista. Mesmo assim. Pra você que não sabe quem é Jorge Jesus, Jorge Jesus é o técnico do Flamengo. Responsável num curto período de tempo de transformar num time meia boca comandado por Abel Braga numa verdadeira máquina do futebol brasileiro que fez o Flamengo ser campeão brasileiro após 10 anos e ser campeão da Libertadores quase 40 anos depois do último título, né, Ciro? Revolucionou o futebol brasileiro, será? Eu acredito que não revolucionou, mas assim, o simples fato deles fazerem o time jogar bola pra frente, um time bonito, um time legal, já é muita coisa no nosso futebol atual, né? São Paulo fez o mesmo, mas o São Paulo não tem as peças que Jorge Jesus possui, né? É um elenco um pouco mais limitado, né? É um elenco mais limitado, mas Jorge Jesus não tem nada a ver com isso. Ele tem cara que é foda no time dele e ele faz os caras foda ser foda e é isso que importa. Jorge Jesus é simplesmente fascinante, né? A figura dele, aquele cabelinho branco. Eu acho a estileira dele muito foda, muito foda. Uma grande estileira foda. E temos um recado de Jorge Jesus pra gente aqui também. Não, brincadeira, né? Mas, Ciro, é o seguinte. Jorge Jesus, para muitos, foi o melhor técnico deste ano no Brasil. Mas na nossa lista ele não vai ser o melhor técnico, não. Não vai, não. O décimo primeiro lugar é Vanderlei Luxemburgo. Chora, Mauro César. Vanderlei Luxemburgo, na verdade, ele não tem nem que estar na lista de maiores brasileiros de 2019. Ele tá no primeiro lugar da lista de maiores brasileiros de todos os tempos. Caralho. Esse homem é meu ídolo. Único homem capaz de dar um nó tático em Jorge Jesus. Eu só posso dar graças a Deus pra esse homem ter nascido no Brasil. Amém. Um ótimo motivo para Luxemburgo estar nessa lista é que ele resgatou o orgulho do vascaíno em ser vascaíno. Que, pra quem não se lembra, o Vasco estava nas últimas posições quando ele chegou. Aquele vídeo motivacional. Então tem que dar pra porra da pica aqui, ó. Olhando pro céu. Entre nós e eles, quem tiver que morrer são eles, caralho. Eu acho que deveria ser passado na escola. É um vídeo assim que as crianças do Brasil deveriam ver aquele vídeo. Que se eu fosse criança e visse aquele vídeo, eu ia me motivar muito mais pra estudar. A pica apontada pro céu. A pica apontada pro céu. Eu queria, inclusive, propor uma coisa aqui. Eu queria propor de ano que vem a gente não colocar o Vanderlei Luxemburgo na votação, tirar ele da cédula de votação e chamar esse prêmio de Prêmio Vanderlei Luxemburgo de maiores brasileiros do ano. Cara, isso ia ser muito foda. Prêmio Vanderlei Luxemburgo de maiores brasileiros de 2020. Ano que vem. A gente tem que fazer um troféu com a cara do Luxo, assim. Porra, com certeza. Porra, Luxo, a gente te ama. Foda. E nosso décimo lugar é um homem da internet. Uma personalidade da internet. Estão falando de quem, Ciro? Júnior Grovador. O Júnior Grovador é um representante da alegria aí na internet, né? Ainda bem. Sempre com bordões falando alto astral aí, rapaziada, né? Tocando seu baixo, né? Sempre tocando baixo muito bem. Ele ganhou um grande destaque esse ano por conta da participação no show do Teenagers D no Rock in Rio. O que eu diria que foi uma grande estratégia por parte da banda, uma vez que ninguém ia se importar com esse show. E eles falaram, pô, vamos botar o Júnior Grovador nesse show porque aí vai dar o que falar. E não deu outra. Foi um dos shows mais falados, né? As pessoas não se importam com o Jack Black mais, né? Antigamente, até, sei lá, quando ele lançou a escola de rock, sim, a gente se importava com o Jack Black. Mas depois disso... Mas eles foram bem inteligentes em colocar o Júnior Grovador que proporcionou grandes momentos pra gente. Então põe aí na tela um trechinho do show aí do Rock in Rio em que ele participa tocando Nirvana. E em nono lugar temos uma figura marcante da internet esse ano, Matheus. Outra figura marcante e uma figura polêmica também, né, Ciro? Felipe Neto. Foi o dia que inventaram quando o Lula ainda ia ser candidato. Que o vice do Lula ia ser a Pabllo Vittar. Felipe Neto que neste ano brilhou por N motivos, né? O mais recente de todos foi quando ele estava distribuindo dinheiro no Twitter tal qual o Silvio Santos, né, no seu auditório. Eu diria que o momento mais marcante dele, na verdade, foi quando ele peitou o Crivella no Rio de Janeiro e resolveu distribuir livros com tremática LGBT pra galera, pra rapaziada lá na Bienal do Livro no Rio, né? Foi muito legal mesmo isso. Isso é uma coisa que gerou muito debate na internet, né? Essas coisas. Mas assim, eu acho que uma pessoa que tem dinheiro, tem poder, se ela faz uma parada dessa, eu acho que é um negócio que a gente tem que exaltar. Você pode não gostar do Felipe Neto por N motivos, mas eu acho que por esse episódio único, acho que sim, acho que não pode reclamar dele, né, Ciro? Mas Felipe Neto, todos os méritos aí pra você. Já tá virando quase uma tradição o Felipe Neto aqui nessa lista, né? Acho que já é o segundo ou terceiro ano consecutivo no qual ele entra. Quem diria, né? Felipe Neto, Brasil que deu certo, é isso aí. Nosso oitavo lugar é para uma dama. Uma dama, talvez a maior dama da história do Brasil, Ciro. Não sei se é da história do Brasil, mas da história do cinema brasileiro, com certeza. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, em Central Station. Aí, eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Fernanda Montenegro que tentou abrilhantar a dona do pedaço, né, no início da novela, mas nem ela conseguiu fazer isso, né, Ciro? Verdade. Mas é uma novela que acabou deixando saudades aí, né? Fernanda Montenegro fez 90 anos esse ano, com uma disposição invejável, né? Enfim, foi uma das maiores inimigas do governo Bolsonaro aí esse ano. Só isso já é motivo suficiente para entrar nessa lista. A entrega do Oscar, que completou 20 anos esse ano, de 99, é seu, Fernanda Montenegro. O Oscar de 99 é seu. Você é a vencedora moral desse Oscar. O Oscar moral. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. Em sétimo lugar, Matheus, temos aí uma grande personalidade que fez muito barulho esse ano. Isa. Entrou para o The Voice Brasil, né, Ciro? Não é pouca coisa, né? Ela é participada de um dos maiores sucessos da Globo, né? Hoje em dia a galera conhece ela muito como apresentadora, jurada do The Voice, né? Não à toa, ela esbanja carisma, mas também continua lançando ótimas músicas. Lançou Brisa esse ano, uma ótima música, um pop rock, daqueles que só o Skank sabia fazer nos anos 90. Uma música ótima. Que frase bonita. Inclusive, ela se revelou uma torcedora do Vasco também neste ano, né? Maior título do Vasco. O maior título do Vasco. Dos últimos 10 anos. Dos últimos anos, com certeza, é o fato de Isa ser torcedora do grande gigante da colina. Em sexto lugar, temos quem, Matheus? A gente tem o Pericles, mas assim, numa situação muito específica, que é o Pericles cantando Havana. Eu gostei muito disso. Exato. Não é qualquer Pericles, é o Pericles cantando Havana. Incrível. Pô, o Pericles cantando Havana surpreendeu a todos, né? O Pericles já é um rei do carisma, né? Sim. E aí, ele cantando Havana, que é uma música extremamente carismática também, só abrilhantou ainda mais esse homem, né? Tipo, que se demonstrou um grande fã de Camila Cabelo, aí, e seu grande hit do ano passado, Havana. Eu acho que, realmente, esse momento chave do Brasil merecia estar na nossa lista. Exato. Talvez o Brasil esteja começando a voltar a dar certo agora. Amém. Nosso quinto lugar, Ciro, é para uma personalidade também muito marcante do Brasil. Estamos falando de... Pablo Vittar. Foi eleita maior artista da década por este canal. Foi? Por este canal. Se você não viu esse vídeo ainda, assista. Tá aqui, ó. Tem um card na tela aí. Só esse ano, foi citada na Time como uma das artistas mais influentes da nova geração. Citada no New York Times. Ganhou o prêmio de maior artista brasileira no EMA, né? No Europe Music Awards. Se tornou a primeira artista brasileira a tocar no Europe Music Awards, né? Nenhum artista brasileiro já tinha tocado numa premiação da MTV gringa. Só o que ela conquistou esse ano já é a carreira de muito artista. Já é o que muito artista consegue durante a carreira inteira. E ela conquistou tudo isso fazendo uma música 100% brasileira, ainda por cima. Aquela música com tempero nacional, né? Só o fato de ela ter feito uma música com o Márcio Vitor, eu acho que já deveria colocar ela na lista de qualquer forma, né, Ciro? Cara, Pablo Vittar é foda, né? Parabéns aí a Pablo Vittar, né? Parabéns. Quer bolo, Márcio Vitor? Mas em quarto lugar, temos um grande nome. Falando em bolo, né? Falando em bolo. Falando em bolo, nós temos o renomado chefe. Eric Jacquin. Eric Jacquin, que todo mundo sabe, sempre faz um belíssimo papel no Masterchef, né? Mas neste ano ele brilhou por um outro motivo, não por conta do Masterchef. Eric Jacquin que protagonizou o maior momento da TV brasileira em 2019. Eu acho que não é exagero falar isso. E não só da televisão, talvez da internet, né, Ciro? Na questão de memes. Foi um vídeo dele xingando o cara lá do restaurante Pé de Fava, de Guarulhos, porque o cara simplesmente deixava o freezer desligado durante a madrugada. Pra economizar energia elétrica. Exato, com a carne toda lá dentro. Ele deixava a carne dentro do freezer, com o freezer desligado. Mas em terceiro lugar, Matheus, temos aí uma grande personalidade. Quem é? Top 3. Pódio. Estamos no pódio agora. Estamos no pódio. Glenn Greenwald. Mais brasileiro do que muitos que se dizem brasileiro, Glenn Greenwald é impressionante como esse homem luta pelo bem deste país. Pra esse país dar certo, né? E é um privilégio nosso ter um vencedor de Oscar. Um vencedor de Pulitzer. Só não venceu o Nobel da Paz ainda porque não concorreu. Mas vai vencer em breve. A gente tem o privilégio de poder contar com um homem desse na nossa nação, né? Um homem que tá aí enchendo o saco de quem tem que encher o saco. Mas tá enchendo o saco a ponto de arder muito. A ponto de inventarem mentiras. A ponto de tentarem atacar a família dele pra tentar derrubar esse homem. Mas ele não cai. Foi atacado na internet. A mãe dele foi atacada na internet. A mãe dele que tem câncer. Golpe baixíssimo. Golpe baixíssimo. Foi atacado fisicamente por um covarde, né? Um idoso covarde chamado Augusto Nunes. Otário. Cara, é impressionante como esse homem incomoda. Tudo isso porque encabeçou a vaza jato. Tudo isso porque é um homem gay, casado, com dois filhos e que tá mexendo com pessoas que tem que mexer, que criou a vaza jato basicamente, né? E que está vazando coisas aí, soltando notícias, análises, enfim, sobre o que precisa ser dito para quem não quer ouvir, né, senhor? Obrigado, Glenn Greenwald. Que sorte temos desse homem ter nascido nesse país. Não nasceu nesse país, mas a gente vai fingir que nasceu. O nosso segundo lugar, Ciro. Talvez seja a maior personalidade da internet nesse ano. Talvez não. A maior personalidade brasileira da internet deste ano, quem sabe da década. Quem é? Da década talvez seja um exagero dizer. Mas deste ano é. Deste ano, com certeza. Ou o médico gato do Samu, né, pra quem conhecia ele daquela época, né? O primeiro nome que fez ele famoso. Arthur Benozatti é um exemplo pra gente, porque o que que ele fez? Ele pegou um deboche que estava sendo feito contra ele. A internet começou a achar graça. Ah, esse cara é gato. Ah, nossa, olha esse cara, né? Todo estranho aí, o jeitinho de falar e tal. Pegou isso e transformou em riqueza para ele mesmo. Transformou em sucesso. Ele está rico e poderosíssimo agora. E não à toa, porque esse homem merece tudo de bom. Cara, eu amo o Arthur Benozatti. A gente já fez um vídeo sobre ele aqui no canal, né? Vai aparecer o card aqui, ó, na tela aqui, ó, aqui, enfim. Vai aparecer um card aí. Ele virou nosso amigo aqui, inclusive. A gente só não entrevistou ele ainda porque ele está no Nordeste, né? Ele está um pouco longe da gente. A distância geográfica não permite que a gente entreviste ele pessoalmente. A gente poderia fazer via Skype, mas não seria a mesma coisa, né, Ciro? Não seria a mesma coisa. A gente quer entrevistar esse homem pessoalmente. Porém, ele deixou um recado pra gente e pra todo mundo que votou nele. Põe na tela. Boa noite, meus amores colagenados e colagenadas. Quero agradecer demais por todos os votos que recebi na votação do Brasil, que deu certo. Obrigado, meus queridos, né, que me colocaram aí nessa votação. Fico bastante honrado e orgulhoso, né, por ser uma das pessoas aí mais influentes desse ano. E que 2020 venha com muito mais colágeno, paz, amor e com certeza muito sucesso. Então, um beijo pra todo mundo aí que segue o Brasil, que deu certo, que segue a masculina. E 2020 a gente tá junto, hein? Cara, como não amar esse homem? Inclusive, eu queria dizer aqui que ele ficou em primeiro lugar durante muito tempo. Sabe por quê? Por quê? Porque eu virei amigo de Arthur no Facebook. Arthur fez uma campanha no Facebook para que votasse nele. Olha só, né? Olha só. Mas tá mais do que certo, né? Não, tá mais do que certo. Inclusive, ele virou o jogo durante um tempo. Eu tava acompanhando em tempo real ali, né, como é que tava o páreo. Enfim, o primeiro lugar ficou meio disparado, assim. Só que aí quando o Arthur colocou lá a votação, ele ganhou tanto voto que ele virou. Ele passou, só que depois não foi suficiente, ele voltou a ficar em segundo. Mas mesmo assim é uma belíssima posição, né? É um feito, é um feito. Quase ficou em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar não tem jeito. O primeiro lugar foi o grande nome de 2019. É o topo dessa lista suspense. Lula. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, vence a esperança. Cara, o dia 8 de novembro foi o dia mais feliz do Brasil em 2019. Foi a mesma coisa de ganhar uma Copa do Mundo, né? Uma sensação que a gente não tem desde 2002. Sim. Já faz um tempo, né? Que a gente não sabe o que é isso. Foi o maior sextou desse ano, né? Cara. Foi uma coisa meio... Caralho, o Lula tá solto. Vamos zoar, vamos pra rua. Cara, foi incrível, foi muito foda, porque na quinta-feira já tinha saído a notícia, né? Lula vai ser solto. E o mais foda de tudo é que o alvará de soltura do Lula saiu às 4h20. Pra tornar tudo mais mágico ainda, assim. Depois tava lá o homem. Lula é o maior brasileiro de 2019. É impressionante como esse homem tem uma importância pro Brasil. Já faz 10 anos que ele não é presidente, né? Já faz tudo isso. E mesmo assim, até hoje, incomoda, nos alegra. Enfim, é a maior personalidade do ano, né? Não tem jeito, não tem outro nome, né? A gente poderia ficar falando 3 horas aqui sobre Lula. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, inclusive. Fico triste. É uma menção honrosa ao Rodrigo Hilbert da PF. O homem mais triste do Brasil nesse momento. Sim. A foto... Tiraram uma foto na saída da prisão. O Lula saindo. E ele lá no fundo, atrás, com uma cara muito triste, assim. Aquela foto foi coisa de gênio quem fez. E me cortou o coração, assim. Porque eu falei, porra, imagina. Esse cara conviveu com o Lula há mais de um ano. E agora o Lula tá indo embora. Cara, deve ser uma coisa, assim, muito triste. Porque imagina a alegria que é você conviver com o Lula durante tanto tempo, né? É, o Lula, inclusive, em muitas entrevistas, falou, né? Que ele tinha amizades no período dele na cadeia, né? Que ele não iria revelar quem eram essas pessoas para não prejudicá-las, né? Mas essa foto eu acho que deixou bem claro quem eram uma dessas pessoas, né, Silvio? Estou, inclusive, muito ansioso pelo livro do Rodrigo Hilbert da PF, que ele falou que vai fazer sobre o tempo de Lula na cadeia. Ele, inclusive, se disse meio de direita, né? Quando ele foi entrevistado, não lembro para qual veículo, perguntaram qual era a posição política dele e ele falou, ah, me considero meio de direita. Só que talvez ele até esteja revendo seus conceitos depois de tanto tempo com o Lula, né? É verdade, né? Então fica aí nossos parabéns para Luiz Inácio Lula da Silva, maior brasileiro de 2019. É isso que importa. E se você gostou da nossa lista, não da nossa lista, a lista é feita por vocês, na verdade, né? Isso aí não teve nosso medo, né? Se você discorda dessa lista, você deveria ter votado, então. Exato. Essa é a grande definição que eu ia falar. Se você gostou dessa lista, deixe o seu comentário. Mas se você não gostou, você deveria ter votado. Inclusive, você pode deixar o seu comentário também. Porque não foi a gente que fez essa lista. Inclusive, a gente discorda em muitos pontos dela, né? A gente não concorda com ela completamente. Tirando o Lula em primeiro lugar, claro que a gente concorda. Óbvio. Mas, enfim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se você gostou desse canal, desse canal e desse vídeo também, né? Deixe o seu joinha. Se você não gostou, pode deixar o seu desjoinha. Não tem nenhum problema. Mas aproveite para assinar nosso canal e ativar as notificações para não perder absolutamente nada. E não deixe... Não deixe, né? Na verdade, visite nosso site. Obrasilquedeucerto.com.br Se você estiver com preguiça, clique apenas no link que está na descrição. Aí você não vai ter que gastar o dedo para você comprar diversos produtos. Eu estou usando a camiseta Chega, que é apenas um dos nossos itens. O Ciro está usando o Written and Directed by Kleber Mendonça Filho. E a gente tem um bilhão de produtos para você aí gastar o seu suado dinheirinho. E a gente vai fechar o vídeo. De que forma, Ciro? Vamos fechar esse vídeo cantando... Lula lá Um Brasil criança Lula lá Uma esperança Lula lá Meu primeiro voto Pra fazer Brilha a nossa estrela Lula